Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu estou de volta para apresentar para vocês mais uma pimenta da coleção de pimentas do Quintal Vila Verde. E a pimenta que eu vou apresentar nesse vídeo chama-se Jalapeno Lemon Special. O Jalapeno, ele é uma Capsicum Anum, assim como o nosso pimentão. E ele é muito apreciado na culinária mexicana e na culinária texana. Por isso a gente fala que o Jalapeno, ele é típico da Tex-Mex Food, ou seja, comida texana mexicana. Já que a cozinha dessa região, do Texas, ela é muito picante. E o Jalapeno, ele tem ganhado espaço no nosso país, tem muita gente que gosta do Jalapeno. Por ele não ser uma pimenta tão ardida. E essas pimentas que não são tão ardidas, a gente pode usá-las como alimento. Porque é muito comum a gente usar pimentas muito ardidas na forma de molho, ou mesmo na forma in natura, mas para tempero, para temperar uma comida. Mas assim como a gente faz uso do pimentão para se alimentar, ou seja, a gente faz pimentão recheado, pimentão na salada. Da mesma forma, o Jalapeno, ele lembra muito um pimentão, ele é um pimentão pequenininho. Só que com ardência e também com sabor de pimenta. Então ele pode ser usado para você fazer picles, para você fazer salada e comer aí o Jalapeno. Eu já apresentei alguns Jalapenos aqui, o Jalapeno Asa Baixe. Se você procurar nos vídeos aí, basta colocar Jalapeno Quintal Vila Verde, que você vai achar aí alguns vídeos sobre Jalapeno, Jalapeno Mexicano Grelhado, que eu mostrei como é que faz essa receita. Mas eu falo mais sobre os Jalapenos e principalmente sobre essa variedade, chamada Jalapeno Lemon Special, após a vinheta. Se você tem acompanhado a culinária aí no nosso país, você já viu que o pimentão, que antes você só encontrava verde, hoje tem variedades amarela, variedade vermelha e até variedade roxa. Isso acontece porque o mercado, de tempos em tempos, ele quer novidades, ele quer novos sabores. Então os pimentões hoje, eles estão ficando cada vez maiores e cada vez mais adocicados. Então o pimentão amarelo, ele tem um sabor todo próprio. O pimentão vermelho também. E é interessante notar que o pimentão vermelho, ele não é uma variedade que amadureceu para o vermelho. Ela é uma variedade própria. Se você pegar um pimentão que é verde, da casca dura, e deixar ele amadurecer, ele vai ficar avermelhado. Até porque a maturação final do pimentão é vermelha. Porém, a variedade que é pimentão vermelho, ele fica com vermelho vibrante até antes do processo final de maturação. E não é diferente com o ralapenho. O ralapenho, como ele é um mini pimentão, o mercado começou a se interessar por pimentões coloridos, que talvez tenham mais sabor, mais doçura. E o mercado se apaixonou por essas variedades coloridas de ralapenhos ou de pimentões. Eu falo se apaixonou e você vai falar por quê. Olha, as pessoas chegam a pagar até três vezes o valor de um pimentão colorido, ou de um ralapenho colorido, digamos assim, do que o ralapenho verde. Ah, por que isso? Porque o sabor é diferente. Porque nós somos movidos por novidades, por mudanças, por querer algo mais saboroso, ou até de coloração diferente. Afinal de contas, quem é que não gosta de ter um prato extremamente colorido? Então, se você faz uma salada que leva um pimentão colorido, que leva um ralapenho colorido, você valoriza o prato, e além disso, você está adicionando aí nutrientes diferentes na sua dieta. Vegetais coloridos, tendendo para o amarelo, tendendo para o laranja, são ricos em beta-caroteno, que é muito benéfico à sua saúde. Além disso, há quem ache os pimentões verdes um pouco indigestos. Eu, particularmente, compartilho também da mesma opinião. O pimentão verde mesmo, ele é um pouco indigesto. Agora, o pimentão vermelho, o pimentão amarelo, eles descem mais fácil, são mais adocicados, e é muito bom para você fazer grelhado, para acompanhar um prato aí. Agora, imagina você pegar um ralapenho, que é um mini pimentão, e grelhar também, para acompanhar aí a sua carne, o seu assado. Essa variedade que eu vou apresentar, falando especificamente dela. Tem um instituto de pimentas, na Universidade do Novo México, lembrando aqui que Novo México é nos Estados Unidos. E, às vezes, a pessoa fala, pimenta, no MECS, né, é um instituto lá do México. Não, no MECS é um instituto americano da Universidade do Novo México. É um estado quase que vizinho do México. E, nesse instituto, eles desenvolvem várias variedades de pimentas. Inclusive, eles disponibilizam sementes à venda, lá nesse instituto. E a Novo México, ela é famosa por desenvolver variedades adaptadas ao mercado texano, americano, e, atualmente, até mundial. Então, a Novo México tem a maior pimenta do mundo, a Novo México. Você tem alguns jalapenos no MECS. Você tem rabaneiro no MECS. Tem um rabaneiro que chama NUMECS Orange Suave. É um rabaneiro grande, laranjado e com baixa ardência. E, então, tem uma variedade de jalapeno desenvolvida pela NUMECS que chama NUMECS Lemon Spice. E a outra é NUMECS Orange Spice, que são jalapenos mais apimentados, bem picantes, chegando a ultrapassar os 30 mil unidades de escovil. Lembrando que o jalapeno não ultrapassa 15 mil unidades normalmente. O jalapeno é uma pimenta aí que tem 5 mil, entre 1.500, 5 mil unidades de escovil. Ou seja, a jalapeno é uma pimenta fraca. Mas a NUMECS desenvolveu variedades Spice, variedade muito picante. E eu comprei essas sementes de uma texana. Na verdade, nós trocamos algumas sementes. Eu mandei algumas coisas para ela. Ela mandou outras coisas para mim. E, quando eu plantei a variedade, eu notei que ela não era uma variedade NUMECS. Por quê? O jalapeno NUMECS Lemon Spice, ele nasce verde, igual um pimentão. Porém, depois ele vai para a cor amarela. Então, é assim que é o NUMECS Lemon Spice. Esse Spice quer dizer que é um jalapeno um pouco mais ardido. E, quando nasceram meus jalapeno, eles não nasceram verde. Eles já nasceram da cor de limão. E eu liguei lá para a gringa, passei uma mensagem para ela. Escuta, você me passou uma variedade que não condiz com a variedade da NUMECS. Aí ela falou, não, Roger. É o seguinte. Essa variedade que eu te passei, ela é desenvolvida por um mexicano que mora aqui no Texas, numa fazenda aqui próximo a mim. E ela é uma variedade que já nasce da cor de limão. Ele não é um jalapeno amarelo. E, quando ele amadurecer, ele vai chegar até o vermelho. Mas ele chama-se Jalapeno Lemon Special, e não Spice. Aí foi onde eu entendi. Para que vocês entendam, se você é novo aqui no canal, se você é novo também, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal se você gosta de pimenta, se você gosta de conteúdo relacionado a pimentas exóticas, que é o tema principal do canal. E aperte também aí o botão do like para contribuir aí para a cultura das nossas ardidas. Então, dando continuidade, existe uma infinidade de pimentas. E, às vezes, a gente acha que está cultivando uma variedade e está cultivando outra. Então, eu sempre tenho procurado fazer pesquisas ou tirar dúvidas para não passar, digamos, para a frente informações erradas. Porque um dia desse foi engraçado. Uma pessoa soube que eu gosto de pimenta e falou, olha, eu tenho uma pimenta Jalapeno Negra original. E eu falei, ah, que legal. Eu tenho uma pimenta aqui que chama Hungarian Black, que é a húngara negra, que ela é praticamente um Jalapeno preto. Eu falei, vai ser Hungarian Black que ela está falando. E ela falava, não, mas a minha é um Jalapeno preto original. Eu falei, legal. Aí, quando ela me mostra a foto da pimenta, eu pude perceber que não era nem uma espécie de Capsicum Anum, que é a espécie a qual pertence o Jalapeno. Era uma Capsicum Chinense e tratava-se, na verdade, de uma pimenta cabaça roxa. Muito bonita, por sinal. Eu acho até mais bonita, até mais saborosa do que o Jalapeno. Mas, enfim, eu tive que falar para ela, olha, isso não é uma pimenta Jalapeno. Ela, não, mas olha, essa aqui, eu tenho cultivado ela lá há muito tempo como a Jalapeno Negra original. Eu falei, não, essa pimenta é uma pimenta cabaça, é uma pimenta regional brasileira. Ela é muito cheirosa, ela tem cheiro de pimenta bode, esse aroma que vai longe. Ela falou, é isso mesmo. Eu falei, então, a pimenta Jalapeno, ela parece um pimentão, ela tem até sabor de pimentão. Bom, eu não sei se você gosta de tanta conversa assim, mas espero que tenha contribuído aí para a sua cultura pimenteira falando do Jalapeno. Vou deixar de conversa, vou mostrar a minha planta lá do Jalapeno Lemon Special, e vou, inclusive, fazer a degustação, abrir o fruto, mostrar os diferentes estágios da maturação dessa pimenta. Bora lá? Bom, pessoal, antes de mostrar para vocês uma variedade de Jalapeno diferente, colorida, vou mostrar para vocês aqui um Jalapeno tradicional, que é o fruto... geralmente você vai encontrar o fruto nos mercados dessa forma, né? Uma pimenta que parece um pimentão verde escuro. E é uma pena, porque eu gosto mais do Jalapeno quando ele está maduro, porque ele solta uma doçura. Então, como eu falei, o Numex Lemon Spice, e não esse que eu vou apresentar, ele tem essa casca dura assim, e daqui ele vai para um amarelo. Já essa outra variedade que eu vou apresentar para vocês hoje, os frutos, eles nascem da cor de limão. Ele é um Jalapeno limão, né? Ele não aparece verde escuro e depois amadurece para essa cor limão, não. Ele já vem essa corzinha limão. E como eu conversei lá com a Texana, ele é consumido assim, né? Então, ó, ele é bem produtivo, apesar que aqui em Brasília eu estou sofrendo esse ano com os meus cultivos, porque eu iniciei o cultivo na época aí muito próximo ao inverno, né? Gente, pimenta não gosta de frio, tá? A pimenta é intolerante a frio e a geada é praticamente fatal aos pés de pimenta, né? Ainda mais essas pimentas mexicanas, porque o... que vem lá do Caribe, né? Porque é uma região muito quente, ela é cultivada sempre em região muito... Mostrar mais uma característica aqui que você notar esse galhinho da planta aqui, ó, ele está com um lacre azul, né? Por quê? Porque esse galho aqui, especificamente falando, ele foi isolado, né? É... O isolamento não tirou aqui o ataque de uma broca. E o que é isolado? Eu isolei, estou tendo cuidado agora de algumas variedades, eu colocar um pano aqui, né? Já mostrei em outros vídeos, para evitar a polinização cruzada com outras plantas. a qualidade de pureza, quando a gente faz isso, chega a mais de 99, ou seja, esses frutos aqui, que são de polinização aberta, eles têm uma possibilidade de 90% de pureza, 90%, 95% de pureza. pode ocorrer polinização cruzada, cruzada entre uma planta e outra, e quando a gente coloca o pano lá, essa margem sobe para mais de 95%, 99%, ou seja, dificilmente você vai ter uma semente cruzada quando você isola as sementes. Bom, eu já mostrei outros ralapenhos, então não vou me estender muito nas informações, basta você procurar aí, por exemplo, ralapenho azabache, aí você vai ver lá, eu falando sobre outras características, mas a planta é uma Capsicum anum, de porte médio, produz, aqui no caso a gente está produzindo sempre na hidroponia, e produz apenas um fruto por nó, né, Capsicum anum é assim, você tem um nó da planta com um fruto, mas são sementes, pimentas grandes, lembrando que essas pimentas são usadas para consumo in natura, ou para fazer piques, até para fazer molho, ou quando você desidrata o ralapenho, aí você tem uma pimenta desidratada, que ganha um outro nome, que a gente chama de chipote. Então fica bem claro, bem nítido para vocês, que esse ralapenho, então fica bem claro, fica bem nítido para vocês, que esse ralapenho, que a gente chama de lemon special, ele já nasce na cor de limão, diferente do Numex lemon, que nasce dessa cor, e amadurece para o amarelo. Vou mostrar lá na bancada, esses frutos, e fazer uma degustação. Bora lá? Então pessoal, essas são as cores de maturação, do nosso ralapenho, lemon spice, eu não tenho um fruto ainda mais imaturo, mas eu diria que no início, ele é até mais esbranquiçado, do que esse aqui. Então, essa sim é uma cor bem limão, bem diferente do amarelo. Então, o fruto, essa, é a cor que, predomina, diria assim, maior tempo da planta. Logo que o fruto aparece, ele já fica nessa cor, e para ele começar a amadurecer, para esse laranja aqui, para até chegar ao vermelho, olha, demora muito tempo, eu diria que ele fica, mais de 30 dias nessa cor. Então, ele é colhido, nessa cor, aqui, já mais para efeito de aproveitamento de sementes, onde a gente vai tirar o fruto já maduro, né? Eu tenho um frutinho aqui, que está atrofiado, eu diria, né? Mas só para a gente entender, que esse vermelho aqui, vai caminhar para um vermelho bem intenso. A degustação, eu vou fazer, um fruto ainda imaturo, porque a forma que o fruto é, comercializado, as paredes são grossas, comum aí, das Capsicuanum, vamos ver aqui, como é que está de aroma, o aroma, é, de um pimentão, mas eu diria que, já parece mais com o pimentão, vermelho, né? Você chega a sentir o cheiro, meio, adocicado, e, o jalapeno, como ele não costuma ter muita ardência, a gente consegue comer ele, assim, in natura. Não é uma pimenta sem ardência, não, tá? Quem não está acostumado, igual eu, essa, eu diria que é a minha primeira degustação, da temporada, Então, eu estou meio, destreinado, com ardência, mas, tem um sabor bom, e olha, a ardência, é bem mais ardida, do que o jalapeno, verdinho, lá, com certeza, o sabor, nada lembra, algo de limão, diferente, igual a lemon drops, que eu já apresentei aqui, é um abacatom, a, a ripineapple também, mas, tem boa ardência, eu gosto muito, desse tipo de pimenta, para fazer grelhada, ou para fazer, é, picles, de pimenta, bom, pimenta apresentada, é, espero que você goste, desse vídeo, espero que você, compartilhe, com quem gosta, de pimentas, conto aí, com o seu like, ou um comentário, para ajudar, o nosso canal, a crescer, no mais, bons cultivos, fiquem com Deus, e até, um próximo vídeo, antes de eu ir embora, vou passar, o feedback, para vocês, quando ela, está bem madurinha, ali, a ardência, diminui bastante, fica bem, bem docinho, é, vai fazer muito sucesso, quem gosta, de uma pimenta, mais suave, só, ela não vai poder, mais chamar ela, de lemão, né, porque ela, já está com a cor, meio vermelha, mas, é isso aí, muito obrigado, tamo junto, e aí,